E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Roberto Celebrinho, canal Um Fincão na Estrada. Hoje eu vim mostrar pra vocês aí alguns dos equipamentos de campo que tá chegando pra mim. Hoje chegou essa cadeira de campo em super leve, compacta, de alumínio. E hoje vou falar um pouco aí desse material aqui, beleza? Cadeirinha super leve, compacta, em alumínio. Ela suporta até 150 quilos. Tem uma alça aqui pra carregar ou pendurar em algum lugar, onde você queira. Até na moto facilita bastante. Pesando aí então 873 gramas, como a foto aqui, vou mostrar pra vocês. Ela mede 40 centímetros aí de comprimento, por 15 aqui de largura. Vamos fazer a montagem dela aqui. São duas peças, uma em poliéster e cordura e a outra em alumínio. Tirando o elástico, ela é bem intuitiva, como se fosse montar uma barraca mesmo. Com os elásticos por dentro, ela já vai por si se montando sozinha. Bem intuitiva, pessoal. E uma das dicas aqui pra montar ela, montar a parte de baixo primeiro, engatando aqui nos encaixezinhos, ó. Bem reforçado, tá? Ó a parte de baixo primeiro. E em segundo, a parte de cima, onde fica mais maleável e melhor, tá? Pra colocar. Se colocar em cima, primeiro embaixo, vai ter que forçar bastante embaixo. Então, assim fica mais fácil. Olha só. Bem confortável. Cabe em qualquer lugar. A mochila saco estanque, baú da moto. Dá pra carregar pra qualquer canto também. Aí. Camping, piquenique, na parte de casa mesmo. Ela é muito confortável. Esse é um dos equipamentos aí, que a gente vai começar a usar agora. Super leve, compacta. E que vale muito a pena. Se você gostou aí, já deixa um like. Não é inscrito, se inscreve aí no canal. Pra dar aquela fortalecida aí, que ajuda bastante. E... Tamo junto. Valeu! E aí, já deixa um like.